Mais uma questão aqui no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, é a nossa questão 13 da Banca Goalimp, de 2019. Vamos lá, gente. O enunciado diz que, de acordo com o ECA, o prazo máximo é improrrogável para a conclusão do procedimento de aploração de ato infracional estando o adolescente internado provisoriamente, letra A, 45 dias, letra B, 30 dias, letra C, 20 dias e letra D, 60 dias. Aperta a pausa aí e tenta responder essa alternativa antes de nós fazermos aqui os nossos devidos comentários. Voltou? Qual que é a nossa alternativa correta, gente? Nossa alternativa correta é 45 dias. Atende o seguinte, esse prazo, o que significa? Que situação é essa? Vamos lá, vamos supor que o adolescente não comete crime, ele comete atos infracionais. É a primeira informação que você precisa saber aí para a gente continuar. Agora sim, tem situações em que ele foi preso em fragante, enfim, são situações específicas em que ele acaba sendo preso provisoriamente. É uma prisão temporária. Essa prisão tem um limite de tempo. E o limite de tempo aqui jogou, a banca queria saber, e é o que nós estamos buscando aqui, que é de 45 dias. Para que seja apurado o fato, para ele não passar esse tempo e ser abusivo à sua prisão. Beleza? Então, ou melhor, a sua internação, né? Não se fala prisão aqui na questão do ECA. Beleza? Então, atende aqui essas palavras. Não é prisão, é internação. Não é crime, é ato infracional. E a autoridade competente tem 45 dias aí para fazer a investigação e colher todas as informações para verificar se vai ficar mais tempo que isso ou não de acordo com a sua conduta, de acordo com o seu ato infracional. Beleza, gente? Então é isso. Finalizamos mais um vídeo curto aqui, mais uma aula, mais bastante pertinente. E vamos dar continuidade aqui nos próximos vídeos, nas próximas aulas em relação às questões do ECA. Combinado? Então é isso. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.